Olá meus amores, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um vídeo aqui pelo jardim do meu quintal, viu meus amores? É um jardim super simples, mas é o meu jardim dos sonhos, viu gente? É muita trabalheira, né? Mas é bem gratificante de vir aqui apreciar as flores, né? E eu tenho o maior prazer de gravar aqui pra vocês. E inspirando aqui também, né meus amores? Você que tá desanimado com seu jardim, que tem hora que dá mesmo, viu gente? Um desânimo nas plantinhas, né? Mas aí a gente vê os vídeos das amigas e aí motiva muito, né gente? Olha aqui, olha que folhagem mais linda que tá essa T15, olha que belezura. Aí minha gente, essas que tão aqui, ó, o ácaro deu uma trégua, viu gente? A chuva lavou tudo, olha aí, viu? Só que aí dá esse fungo velho, né? Fazer o quê? Isso faz parte aí. Olha aí como brotando aqui tudo limpinha. Ó, aí minha gente, vou já dar aqui nisso aqui a limpeza que eu vou fazer, viu? Porque eu só não vou mostrar aqui pra vocês, viu gente? Eu fazer essa limpeza porque é um negócio que não tá bonito não, viu? Aí eu vou limpar por aqui, aí no próximo vídeo que eu mostrar já vai tá tudo limpinho. Eu tenho aquele lote ali de sementeira, ó gente, tudo aqui pra fazer a limpeza, tirar esses matos que tão aqui tudo, ó. Então eu tenho muitos serviços aqui pra mim e depois eu mostro pra vocês aqui o resultado, viu gente? Ó, eu ainda tenho que limpar ali tudo, aí tudo é mato. Aí eu tenho que fazer essa organização aqui tudo, né? Pra deixar tudo limpinho aqui. Olha aí como tá aqui. Gente, aí tem bastante mato, viu? Mas olha como tão bonitinha as folhagens. Então tudo bonita. Aí, ó, vocês acreditam que aonde que tem ácaro por aqui são essas que tão aqui na cobertura, ó gente? Aí pega mesmo, ó. E olha que é tudo ventilado. Tá vendo, ó? Tem ácaro por aqui tudo. Aí é tudo ventilado, né? Mas aí prolifera muito. Ó, como eles deixam a folhagem assim, ó. Tudo opaca, véia. Aí, ó, como não tem mais ele aqui, ó. Olha aí que bonito que tá. Bem brilhosa, viçosa. É tudo... Isso aqui é um sonho, viu gente? Pra coleção. E olhar assim e ver com as folhagens limpas de ácaro, viu? Ó. Por aqui eles dão uma sumida, né? Nesse período aqui que nós estamos. Período chuvoso. Ó. Aí eu gosto de vir por aqui fazer a limpeza, viu gente? Ó. Olha aí. Tá vendo? A folha fica assim também por conta da chuva, viu gente? A chuva também altera algumas. Olha aí como tá bonita. Ó. Ó a minha somalense como tá aqui bonita, gente. Olha que folhagem mais linda que tá. Ela tá cheinha de botões. Ó. Olha aí que lindeza. Aí aqui, ó. O resto de facão que eu vou já dar. Início aqui a limpeza delas, viu gente? Olha aí. Olha que bonito que tá isso aqui. Ó. Não tem ácaro, mas tem fungo, viu? Aí, olha aqui gente que tá com a florzinha. Olha que lindeza. Ó. As bichinhas pelou aqui uma parte. Ó. Tá vendo? Essa daqui tá pelando todinha. Mas depois ela vai vir com a folhagem mais linda, viu? Ó. Olha aí. Tá terminando as florzinhas aqui da M9, singela. Mas ela já tá vindo mais botões. Ó. Ela não para de sair flores. A minha sementeira também, ó. Olha aí. Olha que linda que tá as folhagens. Né? Tem umas folhagens aqui que tão bem brilhosas. Olha aí que bonita. Olha as filhas da Bridal. Ó. Tudo limpinho aqui, ó gente. Tá vendo? Ó. Olha como tá aqui. Tá vendo? Tão umas bichinhas tão peladinhas, né? Tão assim os talos. Mas só de tá aqui sem ácaras, tá bom demais. Olha aí que bonita. Tá vendo? Olha. Tudo brilhosinho. Aí. Ó. Botões por aqui. Olha o tanto de botãozinho, gente. Essa aqui é linda, linda, linda. E a minha buquezinha amarelinha, gente. Ela é a coisa mais linda. Olha. Ela sai com as folhas assim, ó. Às vezes ela fica varia gata. Ó. Mas pensa na folha. Acho que tá bonita. Tá vendo, ó. Tá bem linda. Aí a outra que tava aqui. Com a folha bem bonita também. Eu peguei e tirei daqui, né? Pra ver se o fungo não ataca ela. E aqui tem umas muriçocas, minha gente. Aí eu tirei as que tava aqui, né? Pra ver se fica limpinha. Aí, minha gente. Olha esse canto aqui. Aí ali, ó. Que eu andava inventando. Coloquei ali uma bancada. E coloquei as minhas burguervilles, né? Que eu acho dela bem bonita. Botei pra ali, ó. Tá vendo? Aí ali eu vou colocar uma naká. Que ela é bem bonita também. E vou botar pra ali, né? Aí. Onde tava aqui a burguerville. Eu vou colocar umas rosas desertas. E aqui o tanto de mato que já tava. Aí. Olha aqui as sementeiras, gente. Ó. Só as folhinhas aqui da ponteira, ó. Que o resto caiu tudo. Mas tão aqui, ó. Firme e forte. Tá vendo? Elas pegam chuva direto. Chuva e sol. Tá vendo, ó. Aí tem umas com as folhinhas. Fica tudo assim, ó. Porque é chuva demais, viu, gente? Olha aí. Ó. Aí por aqui tá assim, né? Mas é normal. Até elas ficarem assim. Olha aí. Botãozinho por aqui. Carnátil. Ó. Limpinha, limpinha, viu, gente? Não tem ácaro aqui. Pelo menos nessas que ficam aqui no tempo, né? Não tem, mas as que ficam ali debaixo, tá aumentando. E eu tenho que colocar alguma coisa lá pra poder... Olha aqui, tá vendo? Olha essa praga ruim. Eita, muriçoca. Olha, gente. Tá vendo essa praga ruim aqui? Ó. Isso aqui é uma praga na rosa deserta. Tá vendo? Ó. Aí eu faço isso. Duvido que ele vai voar agora. E atacar minhas plantas. Certeza que tem um outro por aqui. Ele nunca anda sozinho. Aí vira e mexe, eu encontro uma planta aqui com ataque de percevejo, viu, gente? Você que não conhece, esse bichinho aí é o percevejo, viu? Ele extermina com a planta da noite pro dia. Ó. Só tá queimando aqui a bichinha. Tem que colocar alguma proteçãozinha aqui, ó. Como ela tava ali debaixo da cobertura, aí passou pra cá, ó. Já começou a ficar amarelinha ali já do sol, viu, gente? Tem hora que o sol esquenta que é uma beleza. Aí, olha que lindeza. Essa daqui tá sempre mostrando ela aqui pra vocês, mas o luxo que é, ó. Parece um hibisco, viu, gente? Aí, meus amores, olha quem tá aqui com florzinha. Olha aqui, gente, ó. Tanto de mato que eu tenho que limpar aqui, tá vendo? Tenho que colocar um negócio ali pra escorar mais essa tábua. Porque senão ela tá envergando pra baixo, tá pesando. E é trabalheira, viu? O meu quintal aqui é super simples, viu, gente? Eu cuido das minhas plantinhas assim, com muita simplicidade, né? Mas eu amo esse jardim. Espero aí que vocês gostem também. Ó, botões aqui da Júlia César. Pensa numa planta linda. Ó, que belezura. Tá aí, abrindo. Acho que não vai abrir, não, as florzinhas, né? Na chuva, dificilmente ela vai abrir. Aí, meus amores, você que tá chegando agora. Olha, gente, tá bem aqui o percevejo. Ó, tá vendo? Ele tá escondidinho. Ah, não. Vou pausar bem aqui e pegar ele. Graças a Deus consegui pegar, viu, gente? Já era. Mas ele tava escondido aqui, ó. Eita, se tiver mordido aqui a planta, depois vê o resultado, viu? Começa a apodrecer. Misericórdia. Aí eles ficam escondidos também por baixo da folha. Tá vendo, ó? Se eu não venho gravar aqui, ele ia ficar por aqui até fazer, se não já tiver feito, né? Um estrago. Misericórdia. Olha, gente, agora que eu tô vendo aqui. Ó, eu achando que esse broto aqui era da planta, do enxerto. e não é não. É do cavalo. Olha ali, tá vendo? Ó, onde eu coloquei o enxerto. Por isso que eu vi assim a folha, um pouco diferente. Ó, tá vendo? A outra bem mais compridinha. Ó, essa daqui é uma singela amarelinha também. Mas eu já fiz mudinha dela de galho. E eu vou retirar. Ó, porque tá vendo que o broto aqui do cavalo, ele fica mais viçoso. É, no caso é a planta mãe. Fica mais viçoso. Aí, quando é assim, minha gente, você tem que tá tirando, viu? Senão vai entangue aqui o enxerto, viu? Aí, você que quer ter as bonitonas, aí tem que tirar os brotos, viu, gente? Ó, tá vendo ali? O brotinho do cavalo tá mais bonito, viu? Aí, eu vou tirar esse daqui, ó, gente. Senão ele vai ficar enorme pra cá. E a outra vai ficando, né? Que é a do enxerto. Tá vendo que é bom a gente tá vindo aqui e dando uma zoiada? Ó, esse daqui. Ó, já tão tudo cheio de água ali de suor. Tô tudo suadinho. Mas eu acho que vão pegar. Tá vendo? Aí ele pega um solzinho da manhã, às vezes. E aí pega um sereno. E fica assim, né? Então é isso, meus amores. Eu vou já continuar aqui. Ah, gente, eu tenho que mostrar isso aqui pra vocês. Tá vendo que eu sou bestinha mesmo? Eu amo estar aqui mostrando pra vocês essas lindezas. Olha aqui, gente, quem tá abrindo. Olha pra isso. Olha, ela tá abrindo aqui na sua maior delicadeza. A Miss Vietnã. Gente do céu, ela é uma das singelas mais top que eu conheço. Tá vendo? Olha a cor. E esse miolinho, ó, escurinho, é a coisa mais linda dessa vida. Tá vendo, olha? Amanhã ela já vai estar toda abertinha. Tá vendo, olha que linda. E é isso, minha gente. Eu vou já encerrando aqui. E aí quando tiver tudo arrumadinho aqui, eu mostro pra vocês, né? A limpeza. Tem muita coisa pra limpar, ó, gente. Tão de folha, flores já afungada por aqui. E o trabalho vai ser grande, viu? Olha aqui, gente. Cheinha de botões. Essa lindezinha aqui que eu fiz uns enxertinhos dela, ó. A minha sementeira. Gente, isso aqui... Os enxertinhos que eu fiz dela aqui não dá pra quem quer. Ó, porque são bem pouquinhos. E ela é top demais. É uma foto cromática, a coisa mais linda dessa vida. Ó. Ah, gente. Eu tenho que mostrar isso aqui de novo. Né? E você que tá chegando agora, precisa ver essa lindeza, ó. Olha aí. Ela abriu bem amarelinha, que eu já mostrei aqui no último vídeo. Tá vendo? Olha o tamanho da flor. Aí, ó. Olha como tá aqui. Tá bonita. Tá vendo? Que lindeza de foto cromática. Mas é que eu fiz enxerto. Não foi dessa, viu, gente? É de outra que é de três camadas. E é foto cromática assim também, ó. Linda, linda, linda. E é isso, meus amores. Ó, botões por aqui pra abrir. E muitos botões aqui pra gente conhecer, ó. Tá vendo? Que lindeza. Espero aí que gostem do vídeo. Se inscreva aí no canal, caso você não é inscrito. E o próximo vídeo. Vou mostrar aqui tudo limpinho de novo, viu, gente? E é isso, minha gente. E até o próximo vídeo. Tchau!